O Notability cagou! Acabou, gente! Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Ignorem a minha voz que eu estou rouco aqui só, mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo hoje. Por quê? Porque o Notability atualizou, gente, ontem, tá? E eu estava achando muito estranho que o Notability não estava lançando mais atualizações, como ele sempre lançou. E eu estava começando a achar estranho que eles estavam prontando alguma coisa. E estavam, gente! Teve o Notability 11. Então, a gente teve essa nova atualização, que agora é o Notability 11, como a gente pode ver ali, ó. Vou até dar um zoom aqui pra vocês, ó, o Notability 11. E eu vou mostrar aqui pra vocês as novidades. Começando, gente, pelo ícone. Vocês podem ver agora que o ícone é diferente, é esse ícone mais cartoon. É legalzinho e tal, mas eu, né... Eu preferi o outro. Eu gostei das novidades que a atualização nos trouxe. Porém... Nossa, meu negócio tá péssimo. Porém, ela teve algumas coisas, assim, que eu sou totalmente contra. Pra começar, o Notability agora é um aplicativo gratuito, ou seja, qualquer pessoa pode baixar. Porém, você não vai ter todas as funcionalidades mais. Vocês podem ver aqui que teve os detalhes mudados aqui de interface. O botão de criar uma nova nota agora fica aqui embaixo. A gente também teve aqui uma adição aqui de um Notability Plus. Que no caso é o quê, gente? É você criar uma assinatura. Tá? Eles vão falar, mas, Evandro, eu acabei de comprar o Notability. Eu já comprei há um tempo. Eu vou ter que pagar as assinaturas? Gente, vai. Só que não agora. Eles deram, pra quem já comprou, eles deram aqui, ó, subscrição um ano a partir de ontem de inscrição grátis. Após isso, vai ser, pasmem, pasmem, vai ser aqui. Gente, onde eu vejo isso? Eu já tô até confuso. Aqui, ó, Starter, né? Tô falando que é meu plano porque eu não paguei nada, mas, na verdade, meu plano é esse. Porque a gente já, como eu disse, a gente já comprou o aplicativo antes. Então, a gente tem direito a um ano desse plano, tá? Do plano mais top. Porém, aqui tá bugado ainda. E fala que a gente tá com o básico, mas não. A gente tá usando esse aqui. Quem já comprou, tá com esse aqui por um ano. Mas quem não comprou o aplicativo, baixou de graça, vai poder usar esse plano aqui ou testar esse premium por 14 dias. Depois é 12 dólares por ano. Gente, vocês têm noção de quanto é 12 dólares? 12 dólares é 60 reais por ano. Um aplicativo que custava 50 pra sempre. Então, assim, isso é muito ridículo. O que o Lotablish fez foi uma cagada. A Ginger Labs, que é a produtora, a dona do aplicativo, fez uma cagada. E eu, vocês sabem que eu passo pano pro Lotablish. É meu aplicativo favorito, tá? Tudo tem aqui. Vocês podem ver, eu uso diariamente. 374 notas aqui eu tenho. Eu uso muito esse programa. Como que eles têm a audácia de fazer isso? Ainda mais com quem pagou. Essa porcaria desse valor pra ter pra sempre. Isso é propaganda enganosa. Eles não podem quebrar o contrato desse jeito. Totalmente contra. Tirando esse ponto, né? Que eu vou falar agora que, nesse momento, o GoodNotes é a melhor opção. Por causa que essa cachorrada que o Lotablish fez é imperdoável. É uma empresa, ela quer ter lucro. Mas ela teve lucro a vida inteira. Que palhaçada é essa? Subiu a cabeça. Não dá pra passar pano pra certas coisas, tá? E eu tô com medo dessa porcaria virar moda e o GoodNotes fazer essa canalice também, tá? Eu quero só ver isso acontecer. Vamos lá. Quais são as novidades dessa bosta, dessa atualização? As novidades são muito boas, tá? Tirando esse lado horroroso, o aplicativo ficou muito bom. Quais são as novidades? Aqui, agora, quando você abre uma nota, você consegue ver, como sempre, as páginas. Por isso, você clica aqui, você consegue expandir e ver mais, tá? Isso faltava. Eu vou abrir aqui um livro. Vamos abrir aqui um livro. Um livro grande, esse aqui, por exemplo. Vocês podem ver que, se eu clico aqui, a gente consegue ver melhor, né? As páginas e tal. Ainda tá meio bugadinho, ó. Tá travando, vocês estão vendo? Mas, claro, né, gente? Eles vão polindo com o tempo. Mas, ó, fica melhor pra visualizar. Outra novidade, essa eu vou falar que eu gostei muito, né? Não vou ser mentiroso. Se você clica aqui, opa, desculpa. Aqui, você consegue ver aqui modelos. Nos modelos, você vê que virou o GoodNotes da vida. Adicionam muitos templates, gente. Adicionam templates de agenda, ó. Tipo, planner, tá vendo? Tá bom de mudar as cores, né? Adicionam finanças, organizador de refeições, coisa de jogo. Receita, pauta de música, cornel, manuscrito. Adicionou várias coisas. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Adicionou várias coisas interessantes, né, gente? Eu não vou negar aqui pra vocês. Outra coisa que adicionou, como muita gente pedia, era isso aqui, ó. Modo paisagem para as folhas, tá? Então agora você consegue fazer uma folha deitadinha. Fica muito legal. Você consegue agora escolher os pontilhados. E se você clicar aqui nesses três pontinhos, os pontilhados, as linhas, né, enfim. Você consegue... Tá usando bem grandão aqui, assim. Aí, ó. Olha o tamanho dos quadrados. E você também pode deixar bem pequenininho, caso você prefira também. Tá vendo? E o mais legal de tudo... Eu gosto de manter isso aqui no três, tá? No dois. É, ó. É no dois. É... O mais legal de tudo é que agora você tem mais cores. Se você clica aqui, você tem os papéis clássicos, notability. E também as cores de caneta. Então, ó. Você pode fazer uma cor aqui, ó. Do jeito que você quiser para a sua folha. Isso eu achei muito bem... Muito, muito legal mesmo, gente. Deixa aqui o pontilhadinho. O quadriculado, desculpa. Só que esse quadriculado é muito pequeno. Torno dois. Aí. Tão vendo? Eu achei muito espetacular. Uma coisa muito legal, também que eles adicionaram, é o fato de você conseguir mudar o tamanho da folha. Então, antes era só o tamanho padrão do notability, que era... Eu acho que era tamanho carta, se eu não me engano. Mas agora eu só sei escolher. Então eu deixo a quatro, porque a quatro é o que eu mais gosto, gente, ó. De novidade, gente, na real é isso, tá? Não teve muita coisa, assim, mirabulosa. Eu achei muito válido essas atualizações, essas novidades, essas features que foram adicionadas. Isso eu gostei bastante. Gostei de escolher a linha, a grossura da linha. Gostei de mudar a cor, muito bom. Eu sempre mudei a cor das minhas folhas, né, gente? Eu tenho até aqui uma pasta, ó. Tipos de folha. Mas essas folhas são folhas que eu baixei, sabe? Coloridas pra fazer meus resumos. Vocês podem ver aqui que meus resumos são bem coloridos, né? Então, eu achei muito válido. Porém, essa palhaçada de assinatura... Mãe, meu Deus! Notability cagou! Acabou! Porque R$60,00 por ano, gente... Se o dólar subir, vai ser mais caro ainda. É muito caro. É muito caro pra um aplicativo, sendo que a ideia do Notability, você escreve no iPad, digital... É você economizar. A ideia é você economizar papel, economizar dinheiro, comprar uma caneta. Essa é a ideia. Pra isso você investiu num negócio tão caro. Agora você compra um negócio caro, uma merda dessa cara, e ainda tem que ficar comprando aplicativo pra continuar usando. Palhaçada! Palhaçada! Não recomendo mais comprar o Notability, tá, gente? Comprou? Use esse ano gratuito, né? Que eles deram. Que eles são bonzinhos, né, gente? Deram essa porcaria desse ano. Vamos a esse ano. Chegou no final, na hora de renovar a assinatura? Pense em duas vezes. Vamos ver se eles vão manter essa política ridícula de lucro, ou se eles vão voltar atrás. Espero que seja a segunda opção. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Deixem aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que no caso é amanhã, que não é feriado, mas hoje não pude esperar. Fui, gente. Tchau!